Olá, vem aí mais um grande evento para vocês aqui em Santa Maria, corrida do Ricardo Falcão. Pera agora o kit. Temos a camiseta, também temos a bezerra, a medalha do evento e a mochila. Inscrições e mais informações, lá no site temos o recene. Atenção, temos 25 vagas, acabam amanhã. O que você está esperando corre agora mesmo se inscrever. Um abraço para todos.